Estima-se que no Brasil mais de 60 milhões de pessoas estão negativadas e aqui em Três Lagoas não é diferente, né? A reportagem agora é do Israel Espíndola, Edis Carlos e Max Silva. Três Lagoenses estão vivendo uma crise de endividamento. É o que aponta os dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Em Três Lagoas, são mais de 9.986 pessoas economicamente ativas em débito no comércio. Nas ruas, não foi difícil de achar aquelas pessoas endividadas. Acho que todo mundo tem, né? Mas essa dívida chegou a ficar negativada ou não? Não. Só estou devendo mesmo. Tem alguma dívida? Uma conta em aberta? Tem muitas. Tem aqueles que preferem até desconversar sobre o assunto. Tem dívida? Hum? Reservo? Eu não sei falar nisso aí não, mas... Sabe o valor mais ou menos? Não, não sei lá. O endividamento está em vários setores do comércio, educação, saúde, serviço e o vilão, o cartão de crédito. A dona Luzia é um exemplo disso. No início, o valor do cartão era de 150 reais. Mas um problema de saúde impediu de quitar o cartão, se transformando numa bola de neve. No banco que eu fiquei devendo uma prestação e no cartão e não paguei. Mas e aí, procurou depois para rever essa conta? Ainda não, porque não deu. Eu tinha que fazer uma cirurgia, tudo, aí não fui atrás. E coisa pequena. Sente pouco, vê se pode. E quem não tem uma dívida, né? O problema são as pessoas negativadas. E o valor dessa inadimplência, de acordo com a Associação Comercial de Três Lagos, já ultrapassa os 5 milhões de reais. Bom, conforme a própria pesquisa que você já fez, né? A gente levantou aqui alguns números. Esse número corresponde aos quase 10 mil cidadãos traslagoenses e outros não de Três Lagos que contraíram o débito no comércio de Três Lagos, né? Então, é esse conjunto de pessoas que, somado nesses débitos, chega a esse valor aí, essa cifra aí de torno de 5 milhões de reais que o comércio de Três Lagos deixou de faturar por conta dessa questão aí, desses inadimplentes. A inadimplência nos últimos cinco anos é de 5 milhões 84 mil 187 reais e sete centavos. Mais de 10% da população economicamente ativa estão endividadas e negativadas. Sim, pelos números que a gente levantou aí, hoje mais de 10% da população economicamente ativa do município de Três Lagos de alguma forma está dentro desse contexto aí de pessoas que precisam ser reintegradas ao mercado consumidor.